da capital. Boa noite pra você, até amanhã. Edição das Seis, de volta pra falar de Lava Jato. Olha só essa informação. Em 18 dias, 15 presos da Lava Jato... Desculpa. Desculpa. Oh, meu Deus. Desculpa. Em 18 dias, 15 presos da Lava Jato... Desculpa. Desculpa. Oh, meu Deus. Desculpa. Desculpa. ...melhor preço, melhor qualidade. E é isso que a gente quer. A gente quer produtos melhores espalhados pelo mundo pra que as famílias não gastem dinheiro com coisas mais caras e sobre dinheiro pra outras coisas. Então, o que ele tá fazendo é um absurdo completo. Ah, com o cabeludo tá dizendo assim. Ah, com o cabeludo tá dizendo assim. Ah, com o cabeludo tá dizendo assim. Com essa digitalização, muita coisa ainda pode vir chegando pro nosso futuro. Se nós soubermos aproveitar esse momento, é possível também economizar e reduzir custos. As universidades como alternativa para crescer e aumentar a competitividade dos negócios. Cantora Aretha Franklin morre nos Estados Unidos após oito anos de luta contra um câncer no pâncreas. Contamos dentro de alguns minutos com o Jornal da Band. Jornal da Band. Candidatos, muito obrigado. Candidato Ciro Gomes, o senhor pode permanecer. Pelo sorteio, é o senhor que vai fazer a próxima pergunta. É só escolher... Poupei uma caminhadinha, né? O senhor tem esse direito, desde que o senhor diga a quem vai fazer a pergunta. Não tem mais tema? Eu estou involuntariamente aqui provocando... Acabei de merecer ganhar seu voto. É verdade. Isso foi mais rápido do que no ponto eletrônico. É como eu vou governar o Brasil. Segurança é o tema da próxima pergunta. Agora sim, por favor, e perdão mais uma vez. Ah, não, não, eu tô... Tem uma hora que o cansaço bate. Eu quero convidar o candidato Meirelles.